Se você tivesse 100 mil dólares e alguém te oferecesse 1 milhão e 200 mil reais em troca, você aceitaria? A proposta parece tentadora, né? Tudo começou com uma pessoa endividada e alguém que queria ajudá-lo. O encontro aconteceu em um hotel de luxo em Brasília, onde eles decidiram que a troca de maletas seria feita aqui, no aeroporto de Uberlândia. Ao entrar no carro, ele percebeu que a maleta tinha senha. Foi aí que ele tentou ligar para o bom samaritano, mas obviamente não conseguiu contato. Ao forçar a abertura da maleta, ele se deparou com muitas notas falsas e apenas 2.750 reais em dinheiro. A pessoa foi vender alguns dólares para um autor, né? Que acabou iludindo ele, né? E deu ele dinheiro falso ao invés de dinheiro verdadeiro, na compra desses dólares. Quando foi que a vítima entrou em contato com a polícia? Ela chamou a gente depois que ela fez a troca do dinheiro no aeroporto, né? Que ela deu a quantia que ela possuía em dólares e recebeu em reais, em real, a outra quantia em dinheiro, que é dinheiro falso.